Considere uma urna contendo 5 bolas brancas, 2 pretas e 3 verdes. Suponha ainda que 3 bolas sejam retiradas da urna de forma aleatória e sem reposição. Em valores aproximados, qual é a probabilidade de que as 3 bolas retiradas tenham a mesma cor? Então vamos lá. A gente tem aí 5 bolas brancas, vou botar 5B, 2 bolas pretas, vou botar 2B e 3 bolas verdes, vou botar 3B. Certo? Então ao total a gente tem 10 bolas. Certo? E aí vamos fazer o que? 3 bolas vão ser retiradas, certo? Então a gente vai retirar aqui 3 bolas sem reposição e que ele quer a probabilidade de que as 3 bolas tenham a mesma cor. Tenham a mesma cor. Então pensa aqui comigo, né? Eu posso retirar 3 bolas brancas ou 3 bolas verdes, né? 3 bolas pretas não tem como, porque eu só tenho 2 bolas pretas. Então no máximo eu só posso retirar 2. Então bolas pretas não vão contar aí para os meus casos favoráveis, tá? Então se eu tenho 5 bolas pretas e quero tirar 3 bolas pretas, na minha primeira retirada eu tenho 5 casos favoráveis, que eu tenho 5 bolas pretas, das 10 que é o total. Certo? Então na primeira retirada, como eu tenho 10 bolas na urna, meu universo é 10. Como eu quero tirar uma branca eu tenho 5 casos favoráveis, então a probabilidade de tirar uma branca é 5 sobre 10. Depois que eu retiro a primeira, não vão ter mais 10 bolas na urna, porque é o quê? Ele falou aí, ó, sem reposição. Então na minha próxima retirada eu tenho 9 possibilidades. Aqui deixa eu só deixar claro, né? Que são bolas... bolas brancas, né? Que eu estou fazendo aqui com relação às bolas brancas. Fazendo pensamento em retirando 3 bolas brancas, tá? Então na minha segunda retirada, eu só vou ter ali 9 bolas na urna, porque uma eu já tirei. E eu vou ter aqui 4 bolas brancas, porque uma eu já tirei também na primeira retirada. E não, no último caso, agora eu tenho 8 bolas na urna, porque eu já tirei 2. E como eu tirei 2 bolas brancas, vão me restar 3 bolas brancas para fazer aí 3 retiradas de bolas brancas, certo? E vou fazer o mesmo pensamento agora com as bolas verdes. Tenho aí também 3 retiradas. Na primeira retirada eu tenho 10 possibilidades. Vou retirar uma, então na segunda eu tenho 9. E na terceira eu já tirei 2, eu vou ter 8 bolas na urna. Como eu tenho aqui 3 bolas verdes, na primeira retirada eu tenho 3 casos favoráveis. Que são as 3 bolas verdes. Na segunda retirada, como eu já tirei 1 bola verde, eu vou ter 2 casos favoráveis. E no terceiro caso, como eu já tirei 2 bolas verdes, eu vou ter somente 1 bola verde aí. De caso favorável. Certo? E a probabilidade total é só eu multiplicar e depois somar essas duas probabilidades. Então aqui eu vou ter 5 vezes 4, 20. 21 vezes 3, 60. Sobre 9 vezes 8, 72, 720. E aqui 3 vezes 2, 6. E os mesmos 720. Então a probabilidade total, né? De eu tirar bolas da mesma cor, que ele não importa se é branco ou verde, é eu somar essas duas probabilidades. Então vai dar aí 66 sobre 720. Ficou feio, né? 66 sobre 720. Tá? Essa é a probabilidade, né? Tá em porcentagem, tá em decimal, né? Não me ajudou muito não. O que eu vou fazer agora? Agora, vou dividir por 6. Então dividindo por 6 aí em cima e embaixo, eu vou ter 11 sobre 120. Também não me ajudou muito não, né? A quantia é chata, né? Então vamos pegar aqui, vamos fazer rapidinho. 11 dividido aí por 120. Tá? Como 120 é maior, a gente coloca um zero e zero vírgula. Como 110 ainda é menor, mais um zero e um zero. 120 vezes 10 é 1.200, então eu vou tentar aqui o 9. É por 9, né? Então vai dar 0. Vai dar 18, 9, 10. Sobra um 20. 20. Coloca um zero, né? Aí vai dar uma vez. 120, né? 2 já passa. Aqui vai dar 0, 8 e 0. Então vai dar 80, né? Sobra 80. 80 dividido por 120 não dá. Coloca um zero, né? E aqui vai ser 6, né? Então 0, 12, 6, 7. 720. Sobra 80. Aí voltou, né? Vai dar uma dízima. Que aí voltou 80, né? Aí 800 vai dar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então aqui deu 0,091666. Como ele quer aí uma porcentagem, eu vou botar aqui aproximado, né? Porque ali também é aproximadamente. 0,0917. Como ele quer a porcentagem, vou dividir aqui por 100, né? Então vai ser 9,117 sobre 100, que é aproximadamente 9,17%. Só botar um 9 bonitinho aqui. Certo? E aí aproximadamente 9,17%. Tem essa alternativa aí. Tem, ó. Letra C. Letra C. De Cláudio.